Cá estou eu em Nova York Cheguei, cheguei Acabamos de chegar Acabamos de entrar no hotel pra deixar as malas Eu tô meio descabelada, gente, vocês não reparam Sem maquiagem Aquela cara de cansada básica Depois de uma noite viajando E olha só que coisa linda, gente Tempo também nublado Tá meio chuvoso Mas a gente já vai começar a turistar por aqui E vocês vão acompanhar tudinho Aqui no canal comigo E vamos ao nosso primeiro tudo quarto aqui no canal Acho que Nova York merece, né? Eu quero mostrar pra vocês o quarto do hotel que eu tô hospedada É um quarto bem pequeno, mas ele é bem aconchegante Olha só, gente, que gostosinho A cama Aqui tem um espelhão Maravilhão, oi Uma TV grandona aqui As malas estão por aqui Uma escrivaninha E vocês já podem perceber que eu já tô abastecida Não vivo sem a minha aguinha, né? Então já compramos já uma garrafa de água aqui Guarda-chuva, né? Porque tá um tempo bem estável aqui em Nova York Tá nublado, tá chuvoso E olha só a vista que a gente tem aqui do quarto Lá na frente ao Central Park Tá lá no fundão Não dá pra ver muito bem, eu acho Mas, né? Temos uma vista bem típica de Nova York Tô amando estar por aqui, gente Muito feliz mesmo Agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês Olha só Temos aqui uma banheira Uma cortininha que abre É tudo bem pequenininho Mas é bem aconchegante E por aqui temos o armário Um cofre, ferro de passar Uma tábua Um cofre, ferro de passar Um cofre Um cofre Um cofre Um cofre Um cofre Eu gostei tanto do Whole Foods Olha só que delícia o prato que eu preparei aqui Uma janta, na verdade Aqui tem a almôndega de carne com cogumelo Aí tem grãos, quinoa, trigo Tem uma saladinha Tem de tudo, essa daqui é uma quinoa mais escura Uma quinoa da Califórnia Tem feijão gigante aqui Aí o feijãozinho aqui, ele é gigante É um feijãozão assim Tem berinjela Ou seja, uma delícia, minha cara ser prato Eu amei aqui essa opção do Whole Foods Segundo dia em Nova York E o dia de hoje começou com uma caminhada no Central Park Tá um friozinho aqui, gente Tá autônomo E tá bem geladinho Tá 16 graus agora Eu nem saí muito preparada Tô com uma blusa super fininha Tô com a mão gelada Mas dá pra encarar Não tá nada absurdo Não tá nenhum frio absurdo O hotel enganou a gente Ela tava muito quentinho E a gente viu um sol pela janela E a gente pensou, né? Vamos praticar atividade física Vamos com uma roupa mais leve, né? Pra suar bastante Que nada Na hora que a gente já desceu Eu senti um mar gelado, um ventinho Mas tudo bem Dá pra sobreviver Dá pra encarar O parque tá lindo Cheio de folhinhas amarelas caindo Olha só Se eu já amava o Parque Ibirapuera Aqui então, né? Central Park Já ganhou meu coração Coisa mais linda No meio dessa selva de pedras Prédios super altos Essa beleza natural aqui, né gente? Coisa mais linda Ter o privilégio de começar o dia Dando uma caminhada no Central Park Muito bom Tchau E o Sorro é cheio de lojinhas É um ambiente pra quem adora moda Tem bastante bares, restaurantes e cafés Tudo assim, bem descolado Um clima bem jovem Bem gostoso Então aqui é um lugar bem gostoso Pra quem gosta de bater perna Pra quem gosta de sentar num café Sentar num barzinho Adivinha qual vai ser o passeio de hoje? Estátua da Liberdade Descemos aqui na ilha Estou pertinho da Estátua da Liberdade Dos filmes, das séries Dos livros de história pra vida real Gente, é muita emoção É muito bacana Vale a pena o passeio Ai, que delícia sair daquela friaca E entrar num lugar quentinho A gente veio pra uma lojinha Que tem aqui na ilha Lojinha que vende lembrancinhas, né? Estátua da Liberdade de miniaturas Livros, chaveiros Tem de tudo aqui E aí, gente? Eu tive que passar no hotel Pra trocar de roupa Porque eu me agasalhei Mas nem tanto Então, tava tenso Agora sim, ó Agora vai dar pra andar Porque eu tô toda aqui Encapotada Reforcei o agasalho Sexta-feira gelada por aqui Porém, o dia tá lindo hoje Amanheci um dia Com céu azul, 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 azul Minha mão tá geladinha Tá congelando Ai, gente Mas vai dar pra fazer Muita coisa bacana hoje Porque tem sol Olha só Desde o dia que a gente chegou O tempo tá fechado Nublado Chovendo E hoje Esse céu azul Incrível Ai, que sonzinho bom Que coisa boa isso, gente Tá tão quentinho aqui A gente tá caminhando E conhecendo a famosa região Da High Lining A região aqui tá sendo revitalizada Então esses prédios Aqui em construção Fazem parte do projeto De revitalização da área E aqui vai ter Estação de trem também Os três já estão tudo por aqui Já Parece que eles já estão aí Meio que posicionados Mas essa região Aqui vai ficar bem bonita Agora tá em obra, né Não tá uma coisa muito bonita De esse evento Mas eu acho que vai ficar top demais Aliás, acho ou não? Tenho certeza, né? Tchau 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 Tchau